E olha, para incentivar o desenvolvimento das empresas e também o empreendedorismo, em Prudente funciona um co-working municipal lá no Inova Prudente. É muito legal ver um modelo de trabalho onde as empresas dividem o mesmo espaço. É uma forma então de potencializar os negócios. Com a atuação no ramo da tecnologia, a empresa do Renan desenvolve plataforma na área da saúde. Sentia a necessidade de expansão. Foi aí que ele procurou um co-working. Antes eu trabalhava de casa, então à medida que a equipe foi crescendo, inicialmente era só eu, a gente fez sentido a gente procurar um espaço onde a gente pudesse trabalhar com mais tranquilidade, ter uma infraestrutura legal. O espaço particular integra diversas empresas e profissionais que vivem situação parecida. Para o Renan, foi um atalho para potencializar os serviços e o melhor, economizar. A gente facilita muito, porque a gente não precisa se preocupar com questões operacionais, manutenção, com atendimento, enfim, a gente pode focar realmente no nosso trabalho. Os custos hoje para ter de manutenção com o escritório, toda a parte burocrática também, é um impedimento muito grande, até para uma empresa no formato de startup como é a nossa. A ideia de co-working é agregar no mesmo lugar a motivação de quem está começando e não tem nenhuma estrutura com a possibilidade de pagar barato e contar com a troca de experiências e serviços. Ambientes como esse são impulsionadores de startups. Os sócios Ricardo e Gustavo enxergaram no co-working o futuro, negócio que virou tendência de mercado. Abriram o espaço de trabalho compartilhado há dois anos. Atualmente são mais de 60 profissionais e continuam crescendo. Compensa muito você vir para um co-working, né? Por quê? Porque você não tem que se preocupar com coisas que tomam o seu tempo. O tempo hoje é valioso. Então, até desde você se preocupar com uma secretária, com internet, com energia, com luz, com atendimento, isso, você vem aqui, em qualquer espaço de co-working, você senta, trabalha às 8, 10 horas, o tempo que você quiser, porque o tempo é seu. O modelo é ponto de encontro da facilidade com infraestrutura de grandes empresas, oferecida dentro dos pacotes de aluguéis dos espaços, que vão dos R$ 89 até os R$ 450, dependendo da necessidade de quem contrata. Você chega a economizar 50%, 80%, depende da quantidade de pessoas que você tem, né? Mas, assim, a economia é grande. São inovações assim que chamam a atenção de empreendedores e que fizeram o Executivo Municipal Imprudente a aderir à ideia. A intenção, segundo a Secretaria da Pasta, é estimular o desenvolvimento com os melhores recursos. A gente sabe que tem muita gente que trabalha em casa, né? Então, as pessoas, às vezes, tem um computador, internet, desenvolve uma série de atividades que são remuneradas, né? Mas trabalha em casa, às vezes no quarto, na cozinha, na sala. A ideia é trazer essas pessoas para um lugar com infraestrutura. Então, a gente tem internet de qualidade aqui, né? Ambiente climatizado, água, café. Só que, muito mais do que isso, além da economia, você tem a conexão entre as pessoas para que elas possam se desenvolver profissionalmente. O coworking municipal está integrado à Fundação Inova Prudente e vai abrigar aproximadamente 200 profissionais, entre pessoas físicas e jurídicas, com essa ampla infraestrutura. Seguindo o princípio de espaço de trabalho compartilhado, é ter oportunidade de dividir conhecimento e maximizar os negócios. E a ideia também é criar ações de fomento, de interação, trazer os empresários para cá, trazer os consultores, né? Chamar a atenção dos alunos de graduação, de pós-graduação, que eles têm um local que eles podem estudar, podem trabalhar, podem se desenvolver e podem se conectar, que é, talvez, o objetivo principal. E essa é uma realidade já nos grandes centros, tem chegado ao interior paulista cada vez com mais força e é interessantíssima, porque ali, pessoal, você consegue, então, fazer uma troca de informações, troca de contatos, às vezes, são profissionais que se complementam em alguma atividade, ou seja, podem compartilhar clientes também, na base da indicação, na base do ganha-ganha. E isso é importantíssimo, troca-se informação, trocam-se aí trabalhos e, mais do que isso, acaba se ampliando a possibilidade, então, de novos negócios. E isso para a cidade, para a região, enfim, para o Estado é importantíssimo, é fundamental. Bom, os interessados em participar no Cowork Municipal, podem ligar no Inova Prudente, o telefone é o 18 3909-9110, 18 3909-9110, e lá você consegue todas as informações, combinado?